Fevereiro de 2022, Instagram. A família de Miranda se preparava para entrar ao vivo numa live para contar para todo mundo o porquê de ela ter sumido. Miranda e sua irmã Melene eram bem conhecidas no TikTok por suas danças em dupla, mas desde que Miranda havia conhecido seu namorado, tudo havia mudado. O namorado de Miranda a apresentou a Robert Shine, um pastor que queria ir bem além da palavra de Deus, ele queria, na verdade, arrebanhar um grupo de dançarinos de mídias sociais para controlar suas vidas e seu dinheiro. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também dica de séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais, se puder seja membro, se não puder está tudo certo, se você venha comigo até o final. Desta história louca que unidança, TikTok, estou falando um pouco mais devagar porque o Aru me deu uma bronca, ele falou que eu falei muito rápido, um outro Caso Comentado que eu gravei, então estou aqui cuidando também da velocidade da voz, né? Porque se não, se você colocar em velocidade 2, vai para 8, então não dá. Então vamos aqui para esse caso, um caso que quando entrou na Netflix eu não entendi o que era, eu falei assim, dançando para o diabo, TikTok, não quero ver isso não. Aí as pessoas começaram a me mandar, falando, pô, você já viu, você já viu, você já viu? Eu falei, mas o que será? Porque realmente essas coisas, nada conta, quem gosta, gosta, mas esses vídeos de dancinha do TikTok nunca me pegaram, nunca fiz uma pessoa que fiquei olhando, nunca fiz dancinha, não é a minha cara, não é a minha idade, vamos dizer assim. Então eu não tinha muito, eu achei que era alguma coisa, alguma dança que inventaram, tipo, baleia azul, mas não era nada daquilo. É uma história que mistura muita coisa, mistura João de Deus com Jeffrey Epstein, com Jim Jones, com tudo, porque é a tal da história que eu não consigo entender até hoje, como faz uma única pessoa conseguir realizar uma lavagem cerebral. de fato, é essa palavra, esse é o termo, né, a lavagem cerebral em si, de zumbizar aquela pessoa que vai viver através de mim, por mim, para mim, e não é uma, né, são várias, não são milhões, mas são centenas, e essas centenas se tornam, são pessoas escravizadas, de verdade, são escravizadas de alma, escravizadas de sentimento, escravizadas de tudo. Então a gente tem que sempre se perguntar, será que a gente poderia ser uma isca para essas pessoas? Porque tem também outra, outro que lembra também o Twin Flames, que tem aqui também, caso comentado, daquele casal que inventou as chamas gêmeas, não é nem que inventou, pegou um termo que existia, pegou uma forma de pensar que existia, e adaptou para si, para conseguir viver na vida boa do dinheiro do outro, e ainda, principalmente depois, claro, que tudo sexualmente também já começa a se envolver, seitas, cultos dessa maneira, chega a hora do sexo, é inevitável. Assistindo a série que se chama Dançando para o Diabo, que tem 13 episódios, você maratona assim, que é muito boa, muito boa, muito bem produzida, muito tudo, muito bom, uma história, uma amarração, roteiro, é tudo perfeito. E você tem a coisa do, chega a hora que eu estava olhando e falava assim, cadê o sexo? E tem. Mas antes de eu chegar nessa parte, vamos falar do Insider, que está aqui com a gente. Adorei essa nova forma aqui. Esse daqui, quem já viu o outro, que eu falei dessas novas tendências, essas melhorias que eles ainda conseguiram fazer no seu próprio universo de roupas, da Insider, eles lançaram alguns, eu até guardei para não errar, que é essa Tech Heavy, essa daqui é a Tech Heavy. Neste caso, eu sou M, e para mim ficou ótimo, ela é mais pesada, um pouquinho mais pesada que os outros tecidos, o que dá um caimento bem legal também. E tem um outro que eu fiz, no outro programa, que era o Mazul, não sei se você lembra, mas era o Tech Heavy Slim. Naquele Tech Heavy Slim, eu seria mais G, porque eu não gosto de coisa apertada em mim, não, não gosto, não curto. Então, e tem uma outra também que se chama Tech Edge, que é ótima também, que é para você poder sair mais arrumado e tudo mais. E é bem legal, porque você tem essa, eu brinco, né, que piorar é fácil, mas melhorar é difícil muito e é real. E eles conseguiram melhorar, uma coisa que já era muito boa da Insider, parabéns. E lembrando sempre que você tem 12% de desconto, usando Beto 12 ou entrando em insiderstore.com.br barra Beto Ribeiro, que aí você já entra e já garante o seu desconto direto e vai olhando as outras promoções que você vai acumulando e você consegue sair com uma cesta boa de muitas coisas, com preço bem melhor, que é sempre muito legal também. E tem uma outra Tech, uma outra que eu já usei também, que vocês devem ter visto, que é uma preta. Eu gosto de falar dessa, porque eu achei que essa é uma utilidade pública. Aí, inclusive, acabou de passar aqui, não estava começando a gravar, passou um caminhão que fica jogando aquelas coisas para matar a música da dengue, acho ótimo, mas a Insider, ela criou até uma outra camiseta chamada T-shirt Mosquito Repeller. Não é só porque é em inglês que é bom, não, porque é de verdade. É uma camiseta que tem um componente que ajuda a repelir qualquer mosquito, porque muitos passam pela roupa, passam pelo tecido típico. Então, eles têm uma coisa, essa Mosquito Repeller, que ele protege até 20 centímetros além, então o teu rosto fica mais protegido. E lembrando só uma coisa que eu esqueci de falar da outra vez, mas já colocando aqui, ela aguenta até 50 lavadas. Depois de 50 lavagens, essa camiseta preta passa a ser uma camiseta preta comum, o que não é nada ruim, porque ela continua sendo muito boa. Mas aquele protetor, ele vai deixar de existir. Mas 50 lavagens são 50 lavagens, né, gente? Isso daí não é à toa, não. Bom, mas o Dançando para o Diabo, que traz, que uma hora eu parei, eu falei assim, cadê o sexo? E ele existe, mas até chegar no sexo tem um tempo. Ele é uma série que traz várias pessoas, por quê? Algumas pessoas que saíram dessa seita, que foi idealizada, eu vou contar tudo, mas algumas pessoas que saíram dessa seita, dão entrevista, só que são muitas pessoas. Eu vou condensar as principais, que são dois casais de duas irmãs. E duas, inclusive, em cada casal de uma irmã, que tem uma chamada Melanie também. Que você tem, como abre o documentário, então vamos começar por elas, que eram duas irmãs bem conhecidas do TikTok, de quem gosta de dança, que são as Wilkins, Wilkins Sisters, uma coisa, como elas eram chamadas, que é a Melanie e a Miranda. Dos irmãs que estouraram nas mídias sociais, que souberam se utilizar das mídias sociais, inclusive uma coisa muito legal, que foi a libertação do mainstream. Por quê? As duas gostavam de dançar, e as duas gostavam de dançar juntas. E até o acontecimento forte do TikTok e tudo mais, você tinha alguns programas de talento, de dança, isso, aquilo, que sempre falavam, ah, vocês têm que dançar separadas, vocês têm que dançar separadas, vocês não são uma só. E elas queriam dançar juntas, era o barato delas, as duas irmãs que adoravam, que sempre estavam juntas e queriam dançar juntas, e era bonitinho vê-las dançando juntas. A Miranda, que é mais velha, ela, quando ela se forma lá no colegial deles, em 2019, ela resolve, óbvio, eles moravam mais para o interior dos Estados Unidos, ela vai para Los Angeles, porque se ela quer ser artista, Los Angeles, Nova York, tem Chicago, tem Miami, mas são os lugares, inclusive, Los Angeles e Nova York, mas principalmente Los Angeles, para quem olha cinema e televisão, de você até mesmo conseguir grandes professores, conseguir grandes mentores, para você conseguir se desenvolver mais dentro do seu talento. Talento esse que todo mundo que aparece tem. É impressionante, é impressionante. Eu fico imaginando o Michael Jackson hoje vivo, como ele estaria adorando poder dançar com eles. É assim, é uma coisa absurda o que essas pessoas fazem, né? É muito mais do que só uma dancinha TikTok, eles são realmente artistas, eles são realmente dançarinos, eles vivem do prazer do seu corpo. Isso tanto as irmãs Wilkins, aqui, Wilkins, Wilkins, as irmãs Wilkins, como os outros dançarinos que aparecerão, porque vai se tornar uma seita baseada nesses dançarinos de TikTok. Não estou menosprezando quando eu falo de TikTok, é que eles realmente passaram a se utilizar do TikTok, principalmente, do Instagram também, óbvio, mas eles passaram a se utilizar do TikTok como uma ferramenta, como eu estou aqui, como eu sou youtuber, como uma ferramenta para se comunicar, como uma ferramenta para poder levar o seu talento e ganhar dinheiro. Porque as pessoas precisam pagar contas, não é verdade? No caso das irmãs, elas vinham de uma classe média legal, classe média, média alta lá dos Estados Unidos, classe média, porque alta, gente, é gente muito rica. Elas são uma classe média que podia viver com conforto. São duas moças criadas numa família católica, mas não praticante, aquela coisa, foi batizado, mas não vai à igreja. Então, você não tinha a religião tão dentro do seu dia a dia. Pessoas criadas, inclusive, com a liberdade religiosa, elas poderiam um dia optar por ser o que quisessem ser, seguir a linha e a doutrina que quisessem seguir. Para isso, você não precisa entrar numa seita. Para isso, você pode entrar numa filosofia, você pode entrar num universo. Uma coisa que é muito importante, que é muito bem falado isso no documentário, você estar numa igreja, a igreja não determina o que você é e não diz o que você tem que fazer no seu dia a dia de fato. Ele mostra os dogmas dele, você quer seguir aquilo naturalmente, porque se você quer seguir aqueles dogmas, você vai se afastar de pessoas que não tenham dogmas parecidos e vai se aproximar de outras. Beleza, isso é parte da vida. Quando você sai da escola e você vai para uma faculdade específica, você vai começar a ter amigos mais ligados àquele tipo de trabalho. Quando você vai trabalhar numa empresa, você tem um rol maior de amigos de lado. Aí você sai, você vai ter... Isso é normal, isso é a espada da vida. O conjunto, o contexto que te liga dentro do seu dia a dia é o que faz você ter a rede de relacionamentos que você tem. Quanto mais aberto você puder ser, mais divertido será, porque mais pessoas diferentes entrarão na sua vida. Mas aí é uma decisão de cada um. Mas no caso das irmãs, a Miranda, então, ela se forma, vai para Los Angeles e ali ela começa a participar daqueles programas Dançando com as Estrelas, aqueles programas tipo o Got Talent da vida. Ela não vai até o final de nenhum, mas ela vai participando. A Melanie, que é a irmã mais nova, que tinha uma super amizade, um prazer enorme de conviver com a irmã, quando ela se forma em 2020, ela também vai em 2000... Espera aí. Não se formou, hein? Deixa eu pegar aqui. Porque não dá pra ver. Então, calma, fica aí. É, errei, bobagem. Em 2016, a Miranda vai para a Califórnia. Em 2017, a Melanie vai encontrar a irmã. E elas ficam, 17, 18 e 19, super bem, ali no começo de 19, super bem animadas, fazendo. Por quê? Lembra que eu te disse que falavam pra elas que elas não poderiam se apresentar sempre em dupla, que elas tinham que ser... elas tinham que ser artistas individuais? Vem aí o TikTok. E o TikTok permite que as duas façam o que elas gostam de fazer, dançar em dupla e como irmãs. E estouram, explodem nesse universo, parece que elas são bem conhecidas, e elas começam a se desenvolver, até mesmo, além de profissionalmente, como dançarinas, principalmente como marca, né? Pra você... pra marcas estarem aliadas à sua dancinha, a fazer uma série de coisas, e começar a ganhar dinheiro. Dentro desse universo de pessoas que começavam a dançar pelo TikTok, existe um homem que se chama James Derrick, que ele era conhecido como B-Dash, mas o nome dele real é James Derrick. Esse James Derrick também... Todo mundo tem talento, tá? Pra dança é uma coisa impressionante. Não sei como consegue fazer aquilo lá. Esse James era conhecido também, um homem bastante conhecido dentro desse universo de dança, de mídias sociais, e ele vai, entra em contato com as duas, com as irmãs Wilkins, perguntando se eles não quiserem fazer uma parceria, um collab, como eu fiz, por exemplo, com o Marcos do Insólito, como eu já gravei com a Bibi Bailas. Essa é uma coisa de você, cada um com o seu canal, mas às vezes a gente se encontra e a gente fala, faz alguma coisa junto. Então, isso é uma collab que se chama. E, no caso dele, seria legal, porque elas tinham público delas, ele tinha público deles, juntaria, aumentaria público, marcas óleo e tudo mais. E, quando ele entra no universo das duas irmãs, ele, o Derrick aqui, se apaixona pela Miranda. E a Miranda se apaixona por ele. Tá tudo certo, tá tudo bem, faz parte. Isso daí faz parte da vida, que bom que as pessoas se apaixonam. Só que dentro desta paixão, vai ser o terreno fértil para a separação da Miranda com a família e, principalmente, da entrada dela dentro desse universo, dessa seita, desse culto, que não tem nada de religioso. As pessoas pegam religião como base para te atrair. João de Deus, o Jim Jones, o próprio Twin Flames, o cara começou a falar que ele era Cristo. Até se deixava o cabelo dele crescer, a barba, para ele ficar bem parecido com aquela visão de um dia que alguém desenhou que Cristo era loiro de olho azul. Cristo, não tem nem como, naquela época, no Oriente Médio, não dá. Ele não poderia ser loiro de olho azul, mas beleza, se ocidentasse... Deixou ocidental Jesus Cristo e aí é aquela imagem que todo mundo tem, a primeira imagem de Cristo na cabeça. ocidentalizou a imagem. Porque você, com a religião, você vai entrar nesse universo mais místico e nesse universo que todo mundo quer saber. Existe vida após a morte? Essa é uma discussão absurda, porque ninguém sabe. Você pode acreditar ou não, é uma questão de crença, de fé. Ninguém pode dizer que sim nem dizer que não. Pode? Não. Ah, eu sou ateu, você não sabe, você não morreu, você não sabe nada. Então, essa parte da nossa vida que é muito mais desconhecida e que nos dá acalento, inclusive, pra, pô, uma vida depois vai ser tudo melhor, eu vou encontrar meu pai, eu vou encontrar o Dati Roswell. Isso te ajuda a caminhar no dia a dia, porque findar tudo aqui, você pode ficar muito mais em depressão. essas pessoas se pegam pela religião, inclusive, para fazer você crer que ele tem a palavra de Deus, ele sabe muito, olha só, João de Deus, a pessoa pega e põe o nome de João de Deus, põe Deus no nome. É uma coisa absurda, só que o outro crê que ele, aquele outro lado, em seitas, principalmente, aquela pessoa tem a mão de Deus, a voz de Deus, o falar de Deus, o ser o homem de Deus, ser o escolhido de Deus. Dentro dessa história toda, já vou entrar com um personagem que é importantíssimo, que é o Robert Schein. Robert Schein é um homem que tem uma biografia muito doida de ser descoberta. Você vai pesquisar sobre ele, vai ter lugar falando que ele nasceu no Canadá, tem gente que fala que ele nasceu na Califórnia, a data de aniversário dele seria 28 de novembro de 1937. Então, hoje, em 2024, esse homem tem 87 anos. É possível? Pode ser. Mas, fica estranho quando você o ver no vídeo a história dele, o que ele faz. Pô, esse homem tem uma vitalidade com 87 anos que é uma coisa absurda. Ele está ainda ali bolinando mulher. É uma coisa que você fala, o que é isso? Então, é uma questão assim, não sei se sabe, ele é muito ligado à comunidade coreana. Então, pode-se ter que ele venha de uma família coreana ou ele mesmo pode ter nascido na Coreia numa época mais registrada nos Estados Unidos. O fato é que ele é americano de nascença para alguns, de outros que ele nasceu no Canadá. Então, fica um homem, ele é, ele não tem, ele é um homem escorregadio, inclusive, pela sua própria origem, de um tempo mais fácil de você ter essa falta de registro. Mas, é um homem mais velho, um homem, é, é, da metade do século XX, que é o século passado, o homem que ascendeu financeiramente, mas profissionalmente, você percebe uma certa frustração nele. Ele é um cara que queria ser produtor executivo de cinema. Não deu certo. Por quê? Porque não tem talento. É, tudo que ele foi buscar nessas pessoas que são a sua segunda fase de seitização, que são esses, esses dançarinos de TikTok, que são extremamente talentosos, você percebe que é uma autoprojeção, uma autorealização e, principalmente, uma forma de apagar certas frustrações. Por quê? Ele queria ser produtor executivo de cinema. Ele resolveu, ele produziu três filmes que não são nem três filmes Bs, são três filmes Zs. Onde o principal destaque é o nome dele. Então, abre, começa tudo, produção executiva Robert Schein. O nome dele é Robert Israel Schein. Ele é oriental, né, ele tem traços bem fortes, orientais e, mas tem o Israel no nome, não sei por que que ele se mistura ainda, mas ok. Então, ele queria ser, aí ele tem casa com uma mulher, tal, e tem dois filhos no começo, depois ele tem mais filhos, ele é um homem muito esquisito. Mas tem dois filhos, por exemplo, que um primeiro, a primeira filha dele, que se torna, inclusive, uma pessoa extremamente importante dentro dessa religião macabra, ela queria ser cantora e escritora, se eu não me engano, ou escritora de música, não deu certo nada, porque não tem talento pra isso. O filho, que ele queria lançar o menino também como não sei o que, também não deu certo, como ator, também não deu certo. Então, ele, que Robert Schein, que não conseguia se envolver nesse mundo do entretenimento por si só, tentou colocar os filhos. Isso é muito comum, tem vários casos aí bem emblemáticos disso, inclusive no Brasil, de pessoas que usam os filhos como projeção pra carreiras que queriam eles ter. Aí ficam aquelas mães do lado da filha, tentando ser a filha mais nova, aí fica uma angústia, né, aquelas fotos, assim, uma coisa, você olha pra minha senhora Jesus, vai todo mundo fazer terapia. Mas, ele não deu certo nessas coisas e ele queria ser conhecido. Você vê que nele tem um narcisismo fortíssimo do prazer em ser visto, amado, conhecido e tudo mais, e ele quer ser idolatrado, ele quer ser aplaudido, e ele quer ser. Então, se ele não deu certo no cinema, ele vai, então, caminhar para o mundo da religião, onde ele tinha mais possibilidades de arrebanhar fãs, porque mais do que arrebanho, ele quer fãs. E ele tem talento para ser o pastor, nesse caso, não estou falando mal de pastores, estou falando que ele tinha talento para ser, ele tem uma coisa de verborragia, ele consegue falar, ele consegue cativar, ele consegue ter o tom, a pausa, senão ele não teria chegado, senão ele não estaria eu falando dele aqui agora, não é? Então, ele, em 2001, começa uma igreja. Na verdade, em 2001, entram as outras personagens, mas ele começa a fazer uma igreja, principalmente voltado para essa comunidade coreana ali da Califórnia. E, nesse primeiro momento, essa igreja era uma forma de ele começar a ter a sua primeira seita, vamos chamar primeira fase, porque, como todo seitizador, ele é preguiçoso e gosta de trabalhar, ele gosta que os outros trabalhem para ele, e ele gosta de comandar a vida de todo mundo, e essa é a primeira fase que começa ali no começo do século XXI. Nesse primeiro momento, ele consegue arrebanhar pessoas pela sua carência familiar. Pessoas que estão, principalmente, muitos imigrantes ali pela Califórnia, imigrantes da comunidade coreana, que estão longe dos seus, longe do seu país. Hoje, a Coreia do Sul é uau uau, mas lá atrás não era. Então, assim, você tinha vários problemas. Você ser coreano era um problema, ou coreano do norte, até hoje, mas o ser coreano, principalmente naquele vindo do século de 1980, 1990, você era meio que rebaixado. Então, eles tinham essa própria, dentro de uma cultura que não é deles, dentro de uma sociedade que, às vezes, não os absorve, ele consegue criar, então, um local onde essas pessoas se sentissem mais acolhidas. Dentre essas pessoas mais acolhidas, tem o outro casal de irmãs que é super interessante. Você tem a Mélane e a Miranda Wilkin, e você vai entrar agora com a Mélane também e a Priscila Lee. Duas meninas, que eu vou rapidamente falar da biografia delas para fazer um encaixe com essa igreja, que é essa primeira fase. A igreja, inclusive, tem um nome e, assim, não significa, gente, que é uma igreja evangélica chamada She... Como é? She... She... Opa! Shekinah. 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 Eu até notei como se escreveu, mas é Shekinah. Shekinah. Estou com medo de falar Shakira. É a Shekinah, que seria que é uma palavra em hebraico que significa habitação ou presença de Deus ou a maior tradução que hoje se dá a ela por quem a utiliza como igreja é a glória de Deus se manifesta. E esse homem é... Essa é uma igreja que existe também porque não é uma igreja católica que você tem o Papa e você tem várias... Não. É uma igreja evangélica. As igrejas evangélicas elas são... Cada uma tem o seu... Seu... Como é que eu falo? Seu Papa, da vez. Só pessoas seguirem ali. Então você vai encontrar inclusive essa igreja pelo Brasil. Não significa que eles sejam isso e não são. É que o Robert Shein se utilizou dessa igreja, dessa palavra para atrair pessoas para fazer uma seita. É diferente a coisa. Essas duas irmãs que são a Priscila e a Melanie Lee são duas meninas que são da Coreia do Sul. Elas vieram da Coreia. Ou da Coreia do Norte. Não fica muito claro mas é da Coreia do Sul porque depois ela vai encontrar o pai dela então não teria como eles gravarem na Coreia do Norte. Então é da Coreia do Sul. Elas vêm de uma família ali da Coreia onde a mãe se torna alcoólatra e o pai cai fora. Abandona todo mundo. Essa mãe então vai para os Estados Unidos com as duas filhas. E nos Estados Unidos ela se torna uma não mãe. No seguinte sentido. Tinham as duas meninas em casa e a mãe trabalhava à noite dormia durante o dia bebia e tal. Não sei o que lá. Então quem cuidou de quem? As irmãs se cuidaram uma da outra. E através da Melanie ela conhece a igreja do Robert Schein e ela vai para essa igreja onde ela se sente acolhida por terem outras pessoas como ela. Ela se sente acolhida porque ela não tinha mãe presente não tinha pai presente não tinha nada e lá ela se sente em família e ela leva a irmã Priscila para lá que se torna ainda mais forte dentro da igreja. A Priscila a Priscila vai ficar 23 anos dentro dessa igreja. E ali as duas vão criando laços familiares de amizade e tudo mais. A Melanie só tinha um amigo fora da igreja que é um cara que inclusive ele chega aí é um homem negro ele chega aí ele se sente até acolhido ele acha interessante porque ali já não estava mais só uma comunidade coreana você tinha na verdade ali dentro da igreja já tinham mais pessoas além de coreanos outros imigrantes latinos negros pessoas excluídas pela sociedade eram agrupadas naquele local ele se sentiu até legal bacana mas não é pra mim e esse amigo fica ali porque ele vai ajudar inclusive essa Melanie a fugir da igreja. Essas duas irmãs então começam a passar no dia a dia ali dentro. A Priscila que é a irmã mais velha ela fica ainda mais encantada porque ali ela se sentiu ainda mais protegida e principalmente como ela que era a irmã mais velha cuidava muito mais da Melanie que era a irmã mais nova ali ela se torna sendo cuidada e ali ela fica naquele local e ali as duas vão indo ao passar dos anos o que vão acontecendo o Robert Schein claro começa a colocar suas manguinhas de fora o que ele fez é uma coisa interessante ele é o homem de Deus você não pode falar com ele só ele pode falar com você e abaixo dele tem os mentores pessoas que eram ligadas a ele e tudo mais ficaram anos mas depois caíram fora quando tudo estourou você tinha que conversar com esses mentores aqui e ele organiza da seguinte maneira todos todo mundo como toda seita agora o Twin Flames não quer fazer lá o terrenão onde vai ter a casa central que é dele a casinha para todo mundo ele é que vai transar com todas as mulheres para que todas as mulheres possam ter filhos de Deus porque ele é Deus então só filho dele pode ser filho de Deus e assim ele controla o dinheiro controla o sexo no caso o Robert Schein é a mesma coisa ele começa por todas as pessoas da igreja morando em locais dele ou seja essas pessoas passam a viver tudo em função e por e como e através de então assim a casa é dele então você vai pagar um aluguel para ele ele vai te dar trabalho sabe onde nas coisas dele e ele vai lembrar para você que você por ser da igreja você precisa dar 10% de dízimo para a igreja 10% de dízimo para o homem de Deus 10% de não sei o que 10% de não sei o que então as irmãs inclusive as irmãs Lee quando entram nesse universo e passam a morar nesses locais dele e a trabalhar porque ele começa a abrir tudo ele abre ele abre imobiliária ele abre é empresa de empréstimo de dinheiro ele abre floricultura e ele vai abrir também uma produtora já vamos chegar lá é que essa é a primeira fase da igreja essa primeira fase então as pessoas ficam trabalhando nessa imobiliária nesse lugar que dá empréstimo dinheiro e nessas floriculturas só que todo mundo vamos dizer assim você eu te pago mil dólares por mês ou melhor nessa primeira fase ele era mais carado ainda nessa primeira fase ele fazia assim você vai ganhar 80 dólares a cada 15 dias por quê? estou descontando aluguel estou descontando os 10% de Deus estou descontando 10% disso 10% da Deus você não sabia nem quando você ganhava a Melanie a primeira das irmãs Lee a sair uma das irmãs coreanas ela ganhava 80 dólares a cada 15 dias e ela já começava a achar um pouco estranho mas ela ainda ficou até que a Melanie sai 5 anos depois de ter entrado porque o Robert Shine vai pra cima dela sexualmente falando e não é que ele vai e ela corre é porque inclusive uma coisa interessante desses cientizadores é que eles testam e se olham até o momento que eles já estão com você totalmente na mão quando a primeira vez que ele vai é através de massagem por isso que me lembrou o Jeffrey Epstein porque sempre o Jeffrey Epstein vai fazer uma massagem na pessoa e ele era um tarado da massagem também então assim ele primeiro pede pra ela fazer uma massagem e ele fala olha eu sou um homem de Deus não tem problema comigo que na Bíblia tem tal personagem você sabe não sei o que e todas as mulheres de alguma maneira almejavam ser a esposa de Robert Shine que ele trocava eventualmente porque virava a mulher de Deus inclusive a irmã de Robert Shine trabalha na igreja mas ela primeiro a abandonar ele ficou muito nervosa que eu vou contar agora que é o final dessa primeira fase então ela a Melanie Lee ela vai ela faz a massagem ela chega a ter relações com ele porque ele já embutiu nela que ele é Deus só que ela começa a não querer mais ela foi violentada essa mulher que ela permitiu o sim dela é não porque não existe sim não ela não sabe nem o que ela pode falar não a esse amigo que eu falei que ela tinha de fora que começa a ajudar ela e ela conta e ele fala eu vou te pegar você vai sumir dessa igreja ela morava numa casa do Robert Shine lembra com outras pessoas da igreja que um fica monitorando o outro quando o Robert Shine chega a ligar pra ela e fala assim olha você precisa dormir com uma pessoa tal da igreja ele já estava começando a fazer uma cafetinada com essa mulher com a Melanie ela consegue fugir ela liga pra irmã pra Priscila Lee a irmã não quer sair não quer tá com tá com não sei o que lá e o que acontece um pouco antes seis mulheres seis crianças seis meninas entram na igreja e falam que elas foram abusadas pelo Robert Shine e o Robert Shine ele ainda vira com a maior cara de pau e fala pede perdão fala que ele é um homem que ele Deus põe ele à prova e ele errou ele pecou ajuda segura irmão vem comigo e nesse momento é que a Melanie dá o estágio e fala assim eu também estou sendo abusada que daí vem toda aquela parte que eu falei a irmã do Robert Shine abandona a igreja ela fica muito nervosa ela vai embora mas a irmã da Melanie a Priscila Lee fica porque ela já está completamente sequestrada em corpo, alma e pensamento inclusive em corpo porque ele o Robert Shine também já estava abusando da Priscila Lee com as massagens só que ele já tinha colocado uma nova esposa no ar ali em cima eu esqueci o nome dela aí só que a Priscila não se sentia o que ela era abusada porque de novo gente ele levou tudo dela ele levou tudo essa mulher não tinha parâmetros essa mulher não tinha saída essa mulher não sabia nem que ela pelo que ela estava passando e o Robert Shine nessa hora já estava com a Priscila por exemplo ela já tinha sido alçada ao posto de uma corretora grande que ela chegou a ganhar um milhão de dólares em um ano de comissão sabe quanto ficou para ela? mil dólares por quê? eles depositavam na conta dela e ela tinha que devolver em cheques para Deus para isso para aquilo para aquilo então eles sacavam então todo o dinheiro que todo mundo daquela igreja trabalhava ficava para o Robert Shine o Robert Shine hoje tem uma fortuna avaliada em mais ou menos 15 a 20 milhões de dólares porque ele gastou ele é gastador também além de tudo mas ele tem só que ele não tem porque ele não trabalhou para isso quem trabalha faz nem os filhos ninguém com esse advento todo que está acontecendo o que aconteceu aqui o Robert Shine ele deu uma uma queda na sua igreja mas ali estava para nascer da segunda fase que é através dos dançarinos do Tic Toc o filho do Robert Shine o nome dele aqui ele também está sendo processado o filho do Robert Shine é o Isaia está vendo? já põe nome bíblico e tal o filho do Robert Shine ele se torna cinegrafista principalmente de pessoas que faziam produção audiovisual para mídias sociais como diz uma das meninas que é ouvida uma das ex participantes dessa igreja Shanika 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 dessa igreja ela fala nós que viemos de mídia social e eu entendo porque eu entendo bastante bem do que ela fala a gente não fica só com a parte criativa aliás a parte criativa acaba sendo a menor parte a gente precisa gravar precisa produzir precisa produzir gravar editar publicar fazer SEO fazer tudo eu entendo porque até 1º de agosto de 2000 o canal foi aberto 16 de agosto de 2022 até 1º de agosto de 2023 eu editei 100% dos vídeos e 100% das aberturas das lives do canal hoje eu tenho equipe tem pessoas que editam comentar tem isso mas assim até 1º de agosto de 2022 era 23 era eu fazendo aqui ainda gosto de ficar mexendo nessas coisas também às vezes eu mesmo que edito alguns então dá trabalho mas eu por exemplo eu gosto de editar eu já produziu a vida inteira então pra mim isso faz parte do commodity agora as pessoas que são mais só talento elas não não passeiam muito bem por essa parte executiva e o filho do Robert Shine ele então ele fazia as gravações pra algumas pessoas dentre essas pessoas que ele fazia a gravação é do Derek lembra? daquele homem que entra na vida das irmãs Wilkins é o Wilkins é o Wilkins como é que eu dou nada? aqui deixa eu pegar aqui Wilkins das irmãs Wilkins é ele esse Derek trabalhava quem fazia os vídeos pra ele era esse filho do Robert Shine e ele vira o que acontece? claramente o filho por isso que ele é processado também junto ele era a forma de cooptar as pessoas de levar as pessoas até a igreja não estou dizendo que de cara o Robert Shine já pensou ele vai fazer essa produtora que é onde ele vai ganhar dinheiro em cima dos outros porque está inclusive no verdadeiro prazer dele que é ser produtor executivo mas o filho leva um dançarino pra casa pra jantar e conhecer o pai dele que ele fala meu pai é pastor algumas dessas pessoas já estavam querendo ter uma reconexão com o seu Deus com a sua forma de pensar o mistério da vida que é a morte estava puxando esse Derek já estava entrando na igreja quando ele conhece as irmãs ele leva as irmãs para a igreja a Melanie Wilkins não entra não curte muito inclusive porque ela não gostou de uma coisa ela foi no jantar o Robert Shine começou a falar pra ela que ela era pecadora você pecou mais de mil vezes hoje eu falei não nem sei imagina e no dia seguinte ela tinha que sair você só podia participar dos cultos se você fosse convidado apesar de ser uma igreja você não pode bater na porta para entrar você tem que ser convidado para entrar são as leis dos Estados Unidos e ela fala até depois dessa primeira jantar que ela já não curtiu ligaram pra ela e falaram você tem que vir aqui no domingo ela falou não eu estou levando uma amiga minha no aeroporto ela fala não mande um Uber você tem que vir aqui ela falou como assim eu tenho que vir aí Deus não manda assim Deus me dá o livre-arbítrio de dizer sim ou não e aí ela pegou e não vai ficar muito nervosa a irmã dela a Miranda já estava entrando fortemente nesse culto nessa seita onde em princípio se lia muito a Bíblia se falava muito da palavra de Deus e tudo mais ok beleza só que ali começava a nascer uma possibilidade maior ainda financeira lembra que ele teve na primeira fase um monte de gente para trabalhar na floricultura na imobiliária e no negócio de empréstimo dele ele agora começava a ter artistas na mão dele como um dia ele sonhou em ter os filhos porque artistas artistas ganham muito dinheiro então por que não ele começar a ser esse empresário também da igreja com aquelas pessoas tem um dia um dançarino se eu não me engano é o que que dança hoje com a Beyoncé que dançou inclusive no Oscar no videoclipe do daquele ator lindo que fez a Barbie lá que fez o o clipe do no Oscar no Oscar cantou quem lá esse dançarino estava inclusive nesse negócio aí esse bailarino inclusive estava ali na igreja e ele fala que ele não estava conseguindo ter muitas marcas entrando nos vídeos dele no TikTok o Robert Shine fala quantos seguidores você tem ele fala sei lá um milhão ele fala nossa você é igual ao outro e você não está ganhando tanto por quê ele falou porque eu não consigo vender ele falou assim já sei eu vou eu te vender você topa eu sou seu empresário eu ganho 20% ele fala beleza 20% é um número é uma porcentagem normal no meio de agentes isso não está errado ele abre a M7 ou 7M M7 ou 7M 7M ele abre a 7M que é uma produtora de entretenimento porque 7 ninguém sabe deve ser 7 dias sei lá no sétimo dia descansou não fazemos ideia e ele abre a 7M esse rapaz namorava uma menina dançarina do TikTok também ela topa virar agenciada dele o Derek já estava entrando também o que o namorado da Miranda por enquanto o Wilkin com esse advento todo o Robert Shine começou a ter um monte de dançarinos de TikTok vindo para a igreja dele porque são jovens pessoas que também estão nas suas fases de carência de transformação para o mundo adulto muitos deles longe dos pais das suas famílias o que é comum nos Estados Unidos mas cada vez mais também acho que essa solidão familiar permite essas pessoas entrarem muitos deles sem dinheiro muitos deles com sonho de ser um estar da dança sem conseguir muitos deles com a carência aberta por outros motivos mas todos eles possíveis iscas e possíveis aceitizados muitos entram e muitos começam a viver como lá atrás na primeira fase todos passam a viver nas casas do Robert Shine com um detalhe ele ainda botava na casa equipamento e tudo mais para eles poderem ficar filmando e ele Robert Shine põe a produção para fazer os vídeos para eles as edições e tudo mais e gente para cuidar das mídias sociais ou seja ele começa a cortar essas pessoas de outros profissionais porque é claro se você vai me fazer o vídeo quanto custa porque eu posso orçar por fora não posso no caso do Robert Shine não aqui se faz aqui se fica então o que ele fazia ele vendia por exemplo ele vendeu um comercial para um carro para um deles teve um cara que chegou a ganhar eu acho que cento e poucos mil dólares num projeto ele ficou com dois mil dólares por quê tinha o aluguel da casa onde ele morava a produção do vídeo tinha tudo então de cem mil dólares ele ficou com dois mil ou três mil é divertido você dá dez por cento para Deus dez por cento Robert Shine dez por cento você não fica com nada então não é que ele ele tem vinte por cento como empresário aí ele tem o dinheiro da produção aí ele fica com tudo e essas pessoas elas não perceberam principalmente as que saíram que já estão dando esses depoimentos na hora porque de novo gente o que eles estavam vivendo como se fosse uma companhia de teatro que é uma coisa muito legal já tivemos muito no Brasil uma companhia de dança onde você tem a dança como forma de estar só que a companhia de dança te dá um salário para você viver ali dentro ela não vira você ela não te escraviza coisa que passou a existir ali dentro Robert Shine e uma das coisas que ele começa a falar inclusive porque tem muitos sermões deles gravados eu não sei se ele gravava ou gravaram mas a gente ouve isso muitos dos sermões ele falava assim você precisa morrer pela sua mãe o que significa isso você precisa matar tudo que você tem com a sua mãe para voltar à sua vida você precisa você precisa se doar em tudo para você ser o que você quer ser porque dessa maneira ele fazia as pessoas cortarem relações familiares e ele ensina inclusive uma coisa que é horrorosa que eu não concordo e que o Derek vai usar daqui a pouco quando eles começarem a ser atacados como seita ele fala que você dentro da sua minoria tem sempre que se utilizar da sua minoria para atacar se a pessoa chegar para falar comigo ah eu sou gay isso é homofobia e não é homofobia não é porque sei lá uma pessoa está me dando falando uma coisa para mim que eu errei não você é homofóbico não não é isso então é mas ele fala use da sua minoria já de contra-ataque ele conta as coisas dele ele com o pai que o pai fazia ele fingir que estava doente no carro para o pai poder passar no farol vermelho e tudo então ele foi educado a ser safado né pela própria família e ele vai fazer isso e então num primeiro momento ele fala se afastem de todos sumam cortem e as pessoas das famílias começam a perceber que até as trocas de mensagem entre o pai da Miranda por exemplo ou do Nick que é o outro cara aliás o pai da Miranda com a Lee ele 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 estava esquisito ele falou assim não é ele que está escrevendo não é ela que está escrevendo o que que acontece então vamos pegar de novo a Miranda então ela vai para lá em 2016 a irmã vai em 2017 ela fica com o Superbenta em 2019 até que ela conhece esse Dereck esse Dereck leva ela para a seita na seita na seita ela fica em 2020 com a pandemia o Dereck e a Miranda chegam aí para a casa dos pais da Miranda porque é uma casa grande para ficar em casa fica um tempo e eles voltam para a Califórnia lá já em em quando que foi que é um momento é uma data importante aqui em junho de 2021 já estava com problemas então em 2017 em 2019 ela conhece passa um tempo em 2020 na casa dos pais da Miranda por causa da pandemia eles voltam para a Califórnia a Miranda e a Melanie tinham um tiktok chamada Wink é é ô meu Deus esse nome de novo Wilkins Wilkins Sisters que era um um sucesso e a Miranda e a Melanie não conseguia gravar com a Miranda e a Miranda só ficava fazendo coisa com o Dereck porque a Miranda já estava seitizada já estava lá dentro da seita até a irmã tenta explicar para as pessoas que a irmã está com muita coisa que ela está muito apaixonada ela tenta dar um uma passada de pano para ver se a irmã volta e a irmã não volta em junho de em junho e julho de 2021 morre o avô da Miranda e a Miranda não vai ao funeral porque ela diz que ela precisa da autorização de uma pessoa que é mais próxima a Deus a autorização seria do Robert Shine e o Robert Shine não deixa ela ir porque ela tem que morrer ela tem que ela tem assim ela precisa sofrer muito para poder alcançar o que ela quer então aquele era um momento de sofrimento porque se você gosta tanto do seu avô você não vai ao enterro dele você sofre aqui sozinha sem ninguém pega-se deprime e depois disso você vai alcançar algum objetivo é como se você pagasse com o sofrimento uma 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 coisa que você queira alcançar isso não existe não precisa nada disso só que ela topa essa história a família fica muito nervosa o pai e a mãe chegam aí até a Califórnia e falam assim escuta menina você vem comigo e ela não vai tira o carro fala não vou não vou e sai andando e o pai fica arrasado inclusive até é muito triste quando ele conta isso no documentário e ali pega forte a coisa inclusive a Miranda fala que ela foi tirada do TikTok que ela tinha com a irmã que a irmã tirou a senha é lógico espera um pouco é um business de nós duas você me abandonou não é meu então tanto que o TikTok hoje do que seria essas Winking Sisters é só da da Melanie Wilkin tanto que no TikTok a Miranda é baixa é menor o número dela do que a lá no Instagram no Instagram a Miranda é muito maior que a irmã nem muito maior vai três vezes três três vezes a Miranda tem um milhão e meio de seguidores no Instagram e a Melanie tem quatrocentos mil então um pouco mais de três vezes mas no TikTok a Melanie tem três milhões e meio que era aquele TikTok original das irmãs e a Miranda tem acho que uns acho que não bate trezentos mil mas no TikTok ela arrasa o número de visualizações é absurdo e tudo mais e a Miranda já está cooptada por essa seita inclusive pelo marido dela pelo Derek que não é muito explicado como é a relação do Derek com a Miranda porque você não consegue eles não dão entrevista eu não sei se a Miranda também não tem além de estar na seita dentro de uma relação abusiva não sei se os dois estão seitizados juntos e juntos vivem a mesma seita ou se ali dentro a Miranda ainda pode estar abaixo e sendo também tendo uma relação abusiva pelo próprio namorado então você tem a seita o namorado e ela a gente não sabe porque ela defende demais a Miranda está lindíssima além de tudo está cada vez mais bonita e ela é muito feliz nos vídeos que ela faz então você fica sempre em dúvida no caso ali chega em 2020 vou pegar aqui a data uma data importante também que foi em 2021 cadê menino? eu fiz aqui aqui 2021 passa eles não conseguem nem em 2021 dar parabéns para a Miranda em fevereiro de 2022 a família resolve fazer uma live no Instagram a Miranda o pai a Miranda a Melanie o pai da Melanie a mãe da Melanie que também são pais da Miranda eles só podem fazer uma live no Instagram contando que a filha Miranda não fala com eles há mais de um ano não atende as ligações não atende não responde mensagens o Dereck também não responde mensagens que a Miranda está numa seita do Robert Schein da Shekina da Shekara como é que é? Shokuni deixa eu chamar Shakira mesmo Shekina da Shekina dessa igreja que ele diz que é igreja mas não é na verdade é só uma uma forma de você buscar pessoas para serem escravizadas por ele e que eles estão muito preocupados eles pedem ajuda de todo mundo e tudo mais assim por diante nessa hora o Robert Schein percebe uma coisa talvez eu tenha exagerado na dose da separação familiar ele diz toda publicidade é boa mesmo é negativa então hoje estamos famosos só que o que acontece com ele é que com esse advento da família da família Winking Winking falando várias publicações começam a dar essa notícia do culto do Tik Tokers do culto de dançarinos do Tik Tok dos Tik Tokers aceitizados e pega mal inclusive marcas que vão para ele um monte de gente de novo começa a abandonar a igreja principalmente dançarinos que já não estavam muito mais curtindo ali não até porque percebeu que dinheiro bom não ficava a própria a mãe da Miranda fala que a Miranda na conta com a gente não tem nada então a menina que é uma super instagramer só que ele poderia estar com milhões só que não tem nada porque ele está tirando tudo dela só que ela não percebe ela com isso daí começam a ter problemas que dançarinos saem marcas começam a tirar vou ficar patrocinando gente que dança para o diabo não rola ele então faz um contra-ataque o Derek o namorado o marido ah porque a Miranda chega a casar Miranda em 2021 casa sem falar para a família muda o nome dela de Miranda Wilkin para Miranda Derek em todas as suas redes sociais ela não conta nada para ninguém e se mande ela a casa a mãe mesmo fala não sei nem se ela é casada de verdade só mora junto mas ela assumiu que ela é Miranda Derek no Instagram e no Tik Tok tudo mais assim não falou com os pais não falou nada e eles eram uma família elas eram uma família eles todos eram uma família muito unida o Derek então contra-ataca falando que todo lado tem duas histórias o namorado da Miranda lembra que eu te falei que o Robert Shine falava qualquer ataque que você sofrer devolva com a sua minoria põe a pessoa que ele está sendo na verdade contra a sua própria minoria ele por ser negro ele fala eles são racistas assim é ou não é uma pessoa que tem que falar como é que ela é mas tem um fato a Melanie casou com o negro a irmã da Miranda então assim isso fica uma coisa meio descompassada e não é pelo fato dele ser negro é pelo fato de ele ter levado a filha deles para uma seita e a filha estar ali dentro a gente não sabe nem como é a relação do Derek com a Miranda e ali o Robert Shine fala assim não vocês precisam voltar a ter contato ele começa a perceber o seguinte outras famílias de outros dançarinos começam a se juntar porque outros pais e outras mães estavam tentando contato com seus filhos lá dentro da igreja também não estavam conseguindo e eles começam a se juntar ele percebeu o Robert Shine que ali poderia vir um furacão só que não era mais um furacão era um tsunami que ia chegar e não tinha mais como ele evitar ele faz então com que os seus dançarinos no TikTok passam a ter alguma relação com a família até para parar então a Melanie e o Derek vão encontrar a Miranda e o Derek vão encontrar o pai e a mãe da Miranda ainda fazem ao vivo e eles vão embora demora um tempo para eles voltarem a se falar só que a própria Melanie a irmã que era super grudada no Miranda saca que todo quando eles começam a voltar vão passar Natal de novo era só para a Melanie fazer produção de conteúdo para as mídias sociais dela para rebater aquilo que estava saindo que ali era uma seita não, está vendo a gente é super família super feliz e tal e a própria Melanie fala eu não sinto isso nela ela só está fazendo porque ela precisa resolver um pouco a imagem dela com marca e aquilo mas não é minha irmã mais que está ali eu não tenho esse amor não existe isso tanto que a Melanie chora muito porque ela vai casar vou até antecipar ela vai casar ela vai casar a Melanie e ela fica muito triste porque ela queria que a irmã fosse a madrinha de casamento elas sempre tinham falado isso a vida inteira porque elas eram super amigas o próprio marido dela o noivo dela até então fala gata Melanie para você que é a pessoa mais importante desse dia não é sua irmã e no documentário termina assim a gente saber se a Miranda foi ou não ao casamento da irmã foi mas olha que loucura o casamento da irmã foi dia 25 de maio de 2024 ela vai a irmã no dia 29 de maio saiu o documentário tanto que você você consegue ver em um vídeo que tem no Instagram da Melanie que é do casamento que é engraçado tudo hoje é feito para a mídia social mas tudo bem ela tem um vídeo bonito do casamento tudo super bem produzido e você vê a irmã de você reconhece pelo cabelo porque depois vai ter uma hora que a Miranda corta o cabelo ela fica muito bonita loira e tal e ela e você reconhece ela de costas só bem de longe mas você sabe que é ela porque você viu a documentária você sabe mas não tem mais nenhuma imagem dela de frente porque óbvio que ela sabia inclusive que com esse documentário não ia rolar porque a própria a Miranda já falou falou com esse documentário vocês acabaram com a minha vida agora tem um monte de gente vindo me infernizar aqui a gente na rua não pode sair porque vem um monte de gente falar com a gente paparazzi e tudo mais e não tem mais como eu ter contato com a minha família ela diz ela fez um vídeo agora no Instagram falando olha eles estragaram com tudo eu só quero ser uma mulher de Deus eu estou dentro de uma igreja porque eu gosto ninguém está me obrigando a nada mas acabou então você percebe que assim a volta que a Melanie a Miranda teve para a família foi programada para abafar algo que era mais impossível de ser abafado começa inclusive a cair claro o faturamento do Robert Shine lembra daquelas duas irmãs Lee a Melanie e a Priscila Lee a Priscila ainda estava dentro da igreja a Priscila inclusive vira amante principal do rei do Robert Shine até que um dia chega a mulher do Robert Shine quebra a casa dela inteira quase avança nela ela fala tudo isso daqui é meu você é minha faz o que eu quiser e tal e aí ela resolve abandonar a igreja e de uma maneira de 23 anos de relação onde é a única vida que ela teve essa mulher ela fala uma hora tem uma conversa forte entre ela e a irmã dela entre a Priscila Lee e a Melanie Lee que ela fala a irmã dela cobra ela de não ter ido ao aniversário da filha dela no horário e ela fala eu sou uma irmã desfuncional você não está entendendo eu fiquei 23 anos numa seita eu estava entre vir para a festa da sua filha sabe por que eu me atrasei? porque eu estava querendo pular da minha varanda estava querendo me matar eu não me mato exatamente para vir na festa da sua filha e ela tem essa Priscila vai inclusive falar com o pai aparece ela conversando com o pai na Coreia do Sul gente pesada aquela conversa ali não é montado não aquilo lá a câmera pegou em registro e ficou e ela ela joga na cara do pai a minha vida acabou porque você não foi um pai minha mãe era alcoólatra beleza e você onde você estava? e se você não tivesse nos abandonado logo no começo porque ela era alcoólatra porque ela estava se tornando por sua causa ou você não podia ter ajudado ela a deixar de ser você nos abandona é esse o seu abandono que eu caio nessa igreja depois porque se ela não tivesse tido problema com relação com o pai com a mãe com a família com o significado disso aquilo ela não teria entrado como acontece com a outra Melanie a outra Melanie não entra nessa igreja porque ela não tinha uma carência familiar a irmã dela, Miranda, entra por conta da paixão que ela estava pelo namorado porque a gente não sabe a história dele então não sei se ele tem um problema familiar se a mãe abandonou se o pai abandonou e é por isso que ele, o Derek se permitiu se enfronhar dentro de uma seita ou buscou encontrou ali calentos que ele não teve ao longo da vida mas a Priscila ali deixou na cara do pai e é muito, muito forte essa cena é impressionante como é forte e é é boa é corajosa é muito doido ela, a Priscila Lee e a Melanie quando dá todo esse pau dos tiktokers a Melanie Lee resolve tentar procurar a irmã de Novi e descobre que a irmã saiu da igreja e elas voltam a tentar ter uma relação demora, né gente são anos e anos afastados dentro de uma lavagem cerebral isso, aquilo elas estão encaminhando para ficarem bem elas duas resolvem então processar o Robert Schein por negócio de dinheiro porque elas tinham contra-cheques e tudo mostrando que elas trabalharam de garra que elas foram escravizadas porque dentro dos Estados Unidos eu não sei como é no Brasil mas dentro dos Estados Unidos você pode ter seitas porque você pode você é adulto você decidiu fazer parte de uma uma seita não pode te usar para sexo e nem te escravizar financeiramente mas você pode viver no mesmo terreno todo mundo numa seita nossa a gente vive aqui dentro então não pode transar? pode mas desde que eu queira tem que ter consentimento mas aí eu volto a pergunta uma pessoa que está aceitizada tem noção do que ela está autorizando entre muitas aspas? não, né? é muito doido porque eles não conseguem pegar o Robert Schein numa lei então elas duas processam eles civilmente só que um processo civil demora anos anos e anos o que eles queriam também fazer era um processo criminal para ver se ele era preso mais rápido porque assim foi indicado para elas por exemplo o direito o Human Rights que é uma ONG e tal fala eu não posso dizer nada com gente aceitizada a não ser que sejam crianças pessoa aceitizada adulta não tem o que fazer ninguém vai me permitir tirar a pessoa ela está lá porque quer mas eu acho que é como se fosse droga acho que às vezes tem que tirar não querendo porque a pessoa não sabe que ela está daquele jeito aí as duas então processam junto com outros dançarinos que saíram que tinham também esses contra-cheques mas eles fazem um grande processo colegiado contra o Robert Schein civilmente é muito interessante porque tem como eles conseguem entregar a intimação por exemplo se ele não é intimado ele não sabe que ele está sendo processado você não pode processar é muito eu não vou falar assista porque é uma coisa assim é realidade pura é maravilhoso aquele jeito que eles fizeram eu falei nossa senhora como eles conseguiram como foram espertos esses produtores de fazer dessa maneira então eles conseguem elas conseguem começar um processo mas é um processo pode demorar vai chegar em 2039 se esse homem tem 87 anos de verdade e aí tanto que eles processam o Robert Schein e os filhos né porque pega um pelo outro no caso civilmente está assim criminalmente eles resolvem então fazer a a parte do abuso sexual então vai uma uma tiktoker uma dançarina que ela percebe que teve um momento que ele o Robert Schein abusou palpou ela inteira e ela vai e faz um boletim de reconhecer a polícia fala beleza mas só a gente uma coisa pelo amor de Deus no mundo uma pessoa que chega e sofreu abuso sexual tem uma pessoa correta para conversar com essas pessoas as pessoas ficam repetindo é assim entra um policial entra outro entra outro e fala desde o começo primeiro que assim tem que ter tato para falar sobre essas coisas tem que ter até para ver se é mentira até para pegar a mentira você tem que ter tato então essa menina vai e faz um boletim de reconhecer eles falam olha só com o seu não adianta só uma não basta precisam ter muitas isso é um absurdo aí vai uma outra moça que não aparece o nome dela não aparece o rosto dela ela também abre um boletim de reconhecer sobre esse caso e fala mas é muito pouco dois ainda aí a Priscila ali aquela que ficou sendo abusada há anos a que foi ver o pai na Coreia e tudo mais a que está mais assim você vê que ela está tentando se resgatar mas ela tem muita tristeza porque ela tem 44 anos ela passou a grande parte da vida dela aqueles 20 e poucos anos que a gente de construção de amores relacionamentos financeiros está limpo não que ela não pudesse mudar com 50 mas ela não está mudando ela está começando aos quase 50 anos e para ela é muito difícil ela tem coragem ela vai e faz esse boletim de ocorrência também no fim de tudo nada aconteceu a igreja está lá ele talvez seja talvez não vá a um julgamento em 2025 deve ter alguma coisa alguma audiência em 2025 sobre esses casos porque a polícia falava para elas que se tivesse mais pessoas eles iam prender o cara na hora não prenderam nada os filhos estão ali tem um monte de a Miranda e o Dereck continuam vivendo dentro dessa igreja até hoje outros tiktokers também estão ali dentro vivendo dessa mesma forma trabalhando nem trabalhando sendo escravizados pelo Robert Schein eu acho que não deve estar tendo depois desse documentado na Netflix eu acho muito difícil a Miranda e o Dereck conseguirem qualquer marca coligadas a eles eu acho eles vão dançar eu não sei não sei como eles são no Youtube vão dançar por Viu mas Viu em Instagram e tiktok não é um né não é um então assim e o Robert Schein ele ganha dinheiro mesmo é com as marcas é com a produção é com o dinheiro que entra em cima dos tiktokers que fica tudo para ele então deve ter esse documentado deve ter dado uns calabafebites lá dentro porque parece que assim agora só está morando um filho com o Robert Schein dentro daquela casa que é uma igreja também e eu acho que é o deve ser o Isaia sei lá o que levou os tiktokers a filha dele que era uma mulher também muito esquisita que fica pegando dinheiro todo mundo também não se fala mais dela sumiu toda essa família Schein dá uma sumida ninguém mais sabe deles o homem se tem 87 anos não sabemos nem se né vamos trabalhar com a realidade e nada e tudo está assim mas a Miranda foi no casamento da Melanie e é claro que a Melanie sabendo que o documentário estreia dia 29 ela já tinha ela sabia que dia 25 de maio dia 29 de maio estreia o documentário dia 25 de maio ela casa ela sabia que era a despedida não tem a irmã acorda porque a irmã diz que aquilo que eu falei que não se diz que aquilo é mentira que é um absurdo que o que eles estão fazendo mas o documentário não é sobre as irmãs Wilkin o documentário é sobre a seita do Robert Schein então a Melanie fala uma coisa que é verdade que ela tem a sensação de que a Miranda não assistiu ao documentário porque a Miranda no documentário é uma figura importante mas todo o documentário tem muitas figuras importantes e que corroboram apenas para mostrar que sim a família da Miranda está correta a mãe e o pai e a Melanie estão corretos e a Miranda está dentro de uma seita que está escravizando ela que está abusando dela mentalmente emocionalmente espiritualmente tudo mais porque se ela realmente crer e se ela tiver essa crença no Robert Schein no dia que cair porque uma hora cai ela vai entrar em desespero vai ser uma coisa que não tem mais como é difícil algumas pessoas acreditarem que foram tão idiotizadas e tão usadas e demora a Priscila ali demorou 23 anos e ela mesma fala eu tenho saudade porque é a única lembrança de família que ela tem na vida ela tem saudade do ruim porque até o ruim pode ser confortável no seguinte sentido eu não sei como é um não ruim então nesse ruim aqui eu já habito eu já existo então já sei já sei viver aqui isso serve para trabalho para namoro para amizade para tudo quantas amizades você tem na tua vida que quando acabam você fala meu Deus por que eu fiquei 15 anos com essa pessoa porque até o ruim se torna confortável e prazeroso é por que eu trabalhei tanto tempo nesse lugar porque e o medo de não achar e o medo de achar um lugar pior ou o medo de não achar nada e quantas vão chegar é isso que a gente a cabeça às vezes sabe aquela coisa que você está pegando fogo e você não ouve porque você tem certeza não pode estar pegando fogo você não ouviu o alarme de incêndio quando muda corporação era muito divertido porque às vezes tocava o alarme de incêndio e eram uns testes até um dia que era sério e eu falei ah não gente só pode ser não dá você entra em negação ninguém quer viver um edifício Joelma então é uma coisa assim a negação então a Miranda hoje está nessa negação negação não sabemos até quando não sabemos o que vai dar o start nela e se um dia ela sair o que ela tem para contar porque aí sim talvez a gente tenha o real relato dessa Miranda Wilkin que tem sobre que é Miranda Derrick agora sobre seitas gente é difícil entender mas a gente precisa perceber o quanto que a gente pode estar vulnerável a uma seita a alguma coisa tem várias tem pirâmides financeiras setizáveis tem amigos setizáveis tem turma é assim se a pessoa chegar a falar se afaz da tua família não esquece você pode não gostar da tua família você pode ter o direito de não querer ter convivência com ele agora ninguém pode dizer para você que você tem que se afastar de ninguém isso que é um ponto bom gente esse é o caso da série dançando para o diabo desse Robert Shine que eu espero que tenha alguma coisa que aconteça com esse homem ele vai preso ele pague dinheiro porque como diz a Priscila Lee a única coisa que importa para ele é o dinheiro então que ele perca todo o dinheiro mas ele se ele tem 87 anos vamos combinar ele viveu a vida inteira como ele ele é um vencedor dentro da maldade se ele morrer amanhã ele foi muito mais mal a vida inteira do que essa descoberta agora através do documentário da Netflix então ele ganhou o Robert Shine ganhou porque ele vai ter o prazer de fechar os olhinhos dele no momento final e falar eu fiz tudo o que eu quis triste bom é isso espero que vocês tenham curtido me deem aqui me falem se você assistiu a série o que você achou me deem mais dicas que assim a gente vai fazendo um monte de coisa que vai tudo que é tudo muito bom muito obrigado por estarem aqui amanhã tem vídeo tem vídeo de orar e até daqui a pouco até já olá foi? então vou voltar tá difícil vamos lá olá sejamos todos muito bem vindos por favor não deixe de se inscrever curtir, compartilhar e agar sininho e marcar nas suas mídias blá 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 blá